Fala Alt, tudo bem? Tenho escutado os últimos áudios que você compartilhou com o Confrade As interações que você tem tido com o Confrade Desculpa o palavrão, se é que isso tem algum significado Puta que pariu Impressionante O nível de identificação que eu tenho com tudo que vocês falam Porque, de fato, não quero me juntar aqui para ficar reclamando de nada É só querer constatar algo E que o quão é difícil a gente não se tornar o que a Deca costuma dizer É um observador ácido Porque a gente consegue perceber coisas E, ao mesmo tempo, ter que ficar se ajustando aos, entre aspas, moldes sociais Por conta de necessidades financeiras Por conta de necessidades básicas Para estar aqui Agora eu vou ter que expressar, como vem na minha cabeça Essa merda de lugar Essa merda de dimensão Porque as coisas são tudo muito desconformadas Vamos dizer assim Você é muito ótimo para expressar e colocar as palavras muito adequadamente Eu acho que eu já comentei em outras oportunidades E a maneira como vive-se hoje Hoje não, não é sempre Mas, aparentemente, parece estar piorando Existe uma mudança em alguns aspectos Que parece estar piorando A qualidade de neurose Ou a quantidade Melhor dizendo A quantidade de neurose existente Hoje em dia A distração A não observação Por parte O sonambulismo A normose Ela está cada vez mais acentuada Pelo menos é a minha leitura Por conta de uma espécie De aceleração Aparente do tempo De tanta atividade Tanta informação As pessoas estão tão Na síndrome do umbigo Igual diz o meu irmão Na umbigolite Estão no cálculo auto-centrado Naquela coisa de estar tão Olhando só para o próprio rabo Mas, muitas vezes, espiritualizando isso Óbvio Dando aquela florida Perfumando a merda Despejando diversas neuroses Às vezes, lugares Que hoje em dia Existem narrativas Às vezes, tão bonitas Tão aparentemente Que tenha sentido Que tenha fundamento Vamos dizer assim Que tenha algum sentido Verdadeiro Mas, enfim A questão não é reclamar A questão é constatar Algumas coisas Que eu também não sei Como lidar hoje em dia Eu estava escutando aqui Os dois últimos áudios Que você postou A interação ali Com o outro confrade E, de fato A gente Ter uma certa percepção Ter uma Certa percepção Acho que não é bem a expressão Acho que Ter uma leitura Hoje, né? Dessa questão Do se adequar Socialmente falando De ter a Batida do dia a dia A questão financeira A questão da arte, né? Que você cita ali, né? Que, infelizmente, não é valorizada Muitas pessoas nem entendem isso, né? Muitas pessoas Maior parte da humanidade Talvez nem compreenda O que a gente consegue Às vezes Aqui Talvez um pequeno grupo Compreender E não que isso seja especial Muito pelo contrário, né? Se isso fosse especial Talvez a gente nem estaria aqui Sei lá Acho que de especial não tem nada Só tem um modo de olhar Uma percepção Uma lucidez Uma clareza, talvez, né? Mas uma clareza Que também não traz Uma, vamos dizer Uma solução, né? Igual vocês costumam dizer Que Acho que só um derrame De lucidez, né? Para poder Essa clareza Ela ainda é Pelo menos aqui Agora eu estou falando de mim, tá? Ela é muito intelectualizada Óbvio, né? Ela ainda está muito No modo intelecto Vamos dizer assim No modis intelecto Que acaba Entendendo Compreendendo Mas na prática Do dia a dia Muitas vezes Eu frito A gente Frito no sentido, né? De ficar na neurose Pensando e reagindo Aquilo que vocês dizem Agindo e reagindo Com base Em passado Enfim No que está no background No que está Gravado na memória E não estando presente No sentido de estar Desvinculado Do passado Para olhar De maneira Mais clara Mais lúcida Eu queria De novo Agradecer vocês Você, a Deca E os confrades Todos, né? Muitos deles Que com certeza Nem faço ideia Que existem Que tem interações Com vocês Porque tem momentos Que a gente Quando tem um mínimo De entendimento E compreensão Do que está sendo dito Um alinhamento Nesse aspecto Por mais que ele ainda Não traga a solução Vamos dizer assim Por completo Disso que a gente Às vezes Está a caminho Vamos chamar assim Se é que dá Para expressar Dessa maneira Eu sou muito grato Porque Eu não me sinto louco Entendeu? Eu não me sinto O único retardado O único A única mosca branca Nesse planeta Quando eu escuto Os áudios de vocês O senso De entendimento E De identificação Com o que está sendo dito Óbvio, né? E as coisas A gente está No dia a dia Aplicando Porque De alguma maneira Tem que ter um propósito Para essa porra Tem que ter um sentido Para essa porra toda Porque Não é possível Que a gente está aqui Inclusive percebendo Certas coisas Nessa matrix E seja só isso, né? Caça-carro-apartamento Esse sonambulismo Essa galera Cada vez mais frenética As coisas funcionando Do jeito que funciona hoje Qual o sentido Qual é o sentido disso? De fato Qual é o sentido disso? Porque tem que ter um sentido E eu compreendo total Quando você Os confrades Comentam sobre essa questão De compreender O perfil Suicida Muitas pessoas Muitas pessoas Com certeza Elas abrem Um caminho De descompressão Dessa percepção Que vai para o lado De um bagulho Que você fala Cara, não vejo mais sentido Nessa porra toda, né? Claro Tem aqueles que são os mais Os casos mais frenéticos Os casos mais Enfim, dramáticos Vamos chamar assim Como tem aqueles Que vão aos poucos Se matando Que é na bebida É na droga É no excesso de trabalho Qual que é o excesso? Inclusive eu também Estou aqui No estopim, né? Porque eu não consigo Por exemplo, né? O meu problema É a bebida hoje em dia Minha descompressão É na bebida Mas eu nunca fui Um cara de fazer merda De ficar lambendo cansada Ou coisa desse tipo, sabe? Eu sempre fui muito Fechado na minha E assim, meu momento É no momento de curtir A minha neurose Se é assim Eu vou curtir aqui Porque eu não consigo Nem ter muito contato social Porque o contato social É muito Eu não gosto De me sentir louco Entendeu? Apesar de entender Que eu sou, acho Nesses aspectos todos Que a gente está falando aqui De Enfim Nessa conjectura aqui Que a gente está dizendo Mas enfim É impressionante Como a gente Todo mundo tem De algum modo De algum modo Ou a imensa maioria Das pessoas Tem um modo de Evasão, né? De escapar Para algum lugar Para estampar A panela de pressão Isso é evidente Oi, confrade Grato aí Pela sua partilha E é interessante Que você tocou Num ponto Que eu vejo Que ocorre Com a maioria Dos confrades Primeiro Levantar A questão Que vem pra gente Qual o sentido De a gente Ter percebido Tudo isso Qual o sentido De ter passado Por uma crise Iniciática E o vislumbre Do estado Lúcido E incondicionado De ser E recair Novamente Nos domínios Dessa estrutura Que agora Se percebe Em sua limitação De percepção Da realidade E fatalmente Isso leva A essa Busca de um sentido Maior Em vista Do que foi Vivenciado E da pequenez Do que está Se apresentando Eu vejo Eu vejo Que a maioria Dos confrades Sérios Acabam Ficando Nisso E qual É o problema Disso A própria Limitação Da mente Que já É percebida De encontrar Uma resposta Clara Que diga Ah É isso Essa expressão Inclusive É o título De um dos livros Do Oxo Ah Então é isso Então Eu coloquei Até pra você Aí Como é de meu Costume Colocar um Arquétipo Do cristianismo Aquela frase Que é bem o que a gente Vê hoje O que a gente Sente hoje Agora Nós vemos Em parte Mas depois Veremos face a face O que eu entendo Disso É justamente Essa percepção Da nossa Limitação De percepção Em vista Da memória De um momento Em que nós Tínhamos a percepção Plena Depurada De qualquer forma De condicionamento É Sem dúvida Essa tua analogia Com o arquétipo Que você citou É bem por aí mesmo É um modo De comparar De olhar Pra maneira Como a gente Intelectualiza as coisas Mas Na prática A ação Ou até mesmo Às vezes As dúvidas Que pinta No meio Da ação É porque No fundo Eu costumo dizer Que eu não Acredito Às vezes Aquilo que eu Já entendi Sabe Eu não sei Se eu estou Sendo claro Mas É meio que assim Igual vocês Costumam dizer Que bafo de boca Não cozinha ovo Essa é ótima Porque Porque o cardápio Não mata a fome Aquele cardápio Cheio de oferta De comida De bebidas Enfim Seja lá do que for É um cardápio Tá sendo visto Tá sendo olhado Tá sendo percebido Mas Ainda assim Ele não é ele Que vai contemplar A fome Que vai matar a fome E é assim Que eu também me sinto Nessa jornada Porque Tá entendido Esse monte De conteúdo Que foi Absorvido Durante o tempo Eu não sou um cara Inclusive Que tive oportunidade Porque eu nunca Eu não gosto de ler Eu prefiro mais ouvir E hoje em dia A gente tem o recurso De ouvir Os áudios Na internet Etc Áudio livro Esse tipo de coisa Mas eu Sempre fui um cara Que não gostei de ler Mas eu Por tabela Por ter uma família Que sempre foi muito Consumidora De conteúdos Desde Krishnamurti Para Ramon Sayogananda Um curso em milagres Um curso em milagres Inclusive Foi um dos últimos Que mais nos deu Talvez Informação E fundamentação Para toda essa percepção Mas enfim Ekatol E etc E etc Ainda assim É dentro daquilo Que vocês sempre falaram Traduzindo Para o português Simples Bafo de boca Não cozinha ovo A gente entender Tudo isso Intelectualizar Tudo isso Ainda assim Não traz O derrame De lucidez Não traz A conformação Sei lá A sensação De estar kit E inclusive As ações No dia a dia Para estar kit Para conduzir As sensações Do dia a dia Para conduzir O dia a dia Eu diria até Para suportar O dia a dia Eu não gosto Dessa palavra Porque ela remete Sacrifício Mas Acho que Acho que Eu fui claro Para estar Nessa jornada Do dia a dia Atuando E Tentando Achar um sentido Porque se não É fácil A gente Se narcotizar Com conteúdos Inclusive Conteúdos espiritualistas Igual vocês dizem Ou até mesmo Usar outros Narcóticos Como Última instância No sentido De bebida Drogas E Excesso de sexo Excesso de trabalho Excesso de qualquer coisa Que vai se narcotizar Se entupir E gerar um estupim Ou só Tapar o sol Com a peneira Gerar Um alívio temporário E tapar o sol Com a peneira E depois Dali um pouco Volta tudo de novo Tudo que Nós buscamos Tudo que nós lemos Tudo Todas as escolas Que nós participamos Tudo isso Só nos deu Informação A respeito Da estrutura Mas ela não Trouxe Transcendência Das limitações Que foram Informadas Então Todo o conteúdo Lido Assimilado Trouxe apenas Informação Da deformação Psicológica Estruturada O que trouxe A informação O conhecimento De que existe Existe um viver Fora dessa deformação Psicológica Estruturada Foi a experiência De vislumbre Do estado Incondicionado De ser Que aí Quando se lê Outros homens Falando a respeito Dessa vivência A gente pode Se identificar Mas nada disso Dá o poder De repetir Essa vivência Ou de Estabilizar Essa vivência Se é que Isso é possível É Alt Perfeito Também Exatamente A tua Colocação Sobre Essa Essa observação De que Às vezes A gente se sente Meio louco Vamos dizer assim Fora da casinha Ou fora da caixinha Sei lá Como que a gente Expressaria melhor isso Mas o fato é que Como a imensa maioria Do mundo Vive numa Normose Vive num sonambulismo Que eu costumo dizer E sem desmerecer Vamos dizer assim A fase O estágio Que cada um está Porque isso Não compete A gente Ficar julgando Mas Como nós somos Vamos dizer A minoria Muitas vezes A gente se sente Sozinho Pra caramba Se sente Parece que está Maluco Parece que está Enfim Bate toda essa sensação Junto com todo o oco Com todo vazio Que vem Quando a gente percebe isso E essa solidão Se a gente Não cuidar dela Se a gente não De algum modo Ter alguém Compartilhar Minimamente Ela vai gerar Um outro escapismo Que é Normalmente Se agredir Fisicamente Porque A gente vai estar Agredido Psicologicamente Se agredindo Psicologicamente Por não estar Por estar comprimido Vamos chamar assim Nesse processo E Se a gente não tiver Um mínimo Dessa troca Dessa expressão De tudo Que a gente Troca De ideias Aqui Que acho que Os confrades Também Que acompanham Tem Com certeza Esse entendimento E essa percepção Vai entender muito bem Do que a gente está falando Que Se não tiver Um mínimo De entendimento Que a gente não está Sozinho Nesse processo De algum modo Faz parte De realmente De um processo De percepção De observação E que ele não é fácil mesmo Ele é dolorido Extremamente dolorido Mas que A gente não está sozinho Que a gente pode contar Com pessoas Que tem De algum modo Um modo De ver Um modo De perceber Hoje Alinhado Com o que a gente Está falando Isso traz Um Acho que traz Uma aceleração Nesse entendimento Todo Sabe Eu não sei Eu não consigo Às vezes Ficar Não quero Que ficar Cagando De Thames Ou Como que eu vou Expressar Algo Que seja Puro e certo Mas eu sinto Que Isso traz De algum modo Uma conexão Vamos dizer assim Talvez Para um caminho Que venha De encontro Com o derrame De lucidez Com algo Menos doloroso Vamos chamar assim Menos Solitário Que possa De algum modo Nos Ajudar A trilhar Continuar Caminhando Observando Praticando De fato A observação Não reativa Porque isso Assim ó É fundamental A gente tem tantos Condicionamentos Que nos Remetem A reagir Instantaneamente No dia a dia Com situações Ficar melancólico Enfim Enfim Todos os Condicionamentos Desde os mais Contentes Mais alegres Até os mais Tristes A consciência Que somos Ela já se viu Conectada Com tudo O que é Percebendo Inclusive Que tudo O que é É parte Dela mesma Ou ela mesma Sendo parte De tudo O que é E agora Ela se vê Limitada E sem uma Conexão real Sem uma Integração real Isso pra mim É o verdadeiro Inferno O que sobrou É essa Observação Silenciosa Desse Purgatório Diário De pensamentos Contraditórios Emoções Inquietantes E também Da limitação De clareza De clareza De clareza De clareza De clareza Obrigado.